Música Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Ministro das Comunicações, Fábio Faria. Boa noite. Esta semana, quando o Congresso volta às suas atividades, entra em pauta a privatização dos Correios. Os Correios são orgulho do Brasil. Uma empresa com mais de 350 anos e com quase 100 mil empregados que nós reconhecemos nas nossas cidades, nas nossas ruas, de uniforme azul e amarelo. Levam cartas e encomendas a todos os cantos dos 5.570 municípios do nosso Brasil. A privatização dos Correios é fundamental para fortalecer esta empresa que presta serviços importantes por todo o país. Por isso, o primeiro ponto do projeto de privatização trata da universalização dos serviços postais, obedecendo ao comando constitucional de que todo brasileiro deve ter acesso aos serviços. Esse é um compromisso do presidente Bolsonaro. Além disso, a autorização para a privatização, que será votada agora na Câmara, é resultado de um longo trabalho. Primeiro, consultorias apoiaram o BNDES num estudo detalhado sobre o que precisa ser preservado e melhorado na empresa e nos serviços. Depois, na Câmara, o projeto de lei dos Correios foi aprimorado, estabelecendo limites de preço e uma tarifa social que garantirá os serviços mesmo para as pessoas que não podem pagar por eles. A proposta também teve cuidado com a transição da empresa para uma nova gestão, prevendo um período de estabilidade para todos os funcionários. É importante lembrar também o triste histórico de corrupção que prejudicou a empresa. Em gestões passadas, os Correios foram destaque não pelas entregas de qualidade. Quem não se lembra os escândalos do Mensalão e do Postales, que causaram bilhões em prejuízos para os brasileiros? Essa realidade mudou com o governo do presidente Bolsonaro. Em 2020, os Correios tiveram lucro de R$ 1,5 bilhão, fruto de um trabalho duro com melhorias na gestão, transparência e regras mais rígidas de combate à corrupção. Mas por que privatizar os Correios? Porque mesmo com muito trabalho e seriedade, o faturamento se mostra insuficiente frente ao que precisa ser investido todos os anos. São necessários R$ 2,5 bilhões por ano em investimentos para que os Correios permaneçam competitivos e possam disputar o mercado com as outras empresas de entregas e logística que já operam aqui no Brasil. Essas empresas têm ganhado cada vez mais espaço porque investem pesado em tecnologia e em inteligência de negócio. O volume de cartas tem se reduzido dia após dia, enquanto a demanda por encomendas e investimentos em tecnologia e logística só aumenta. Com a privatização, os Correios vão conseguir crescer e competir, gerar mais empregos, desenvolver novas tecnologias, ganhar mais eficiência, agilidade e pontualidade. Somente assim, os Correios poderão manter a universalização dos serviços postais, que significa estar presente em todos os recantos do país, de norte a sul, de leste a oeste, servindo a todos os brasileiros, como prevê a nossa Constituição. Tenho certeza que, com a privatização, os Correios irão expandir os negócios não só no Brasil, mas também no exterior. Por isso, eu peço apoio a todos os deputados e senadores que deem atenção ao tema. Porque só assim manteremos essa empresa secular que tanto orgulha nossos brasileiros. Esta é a última oportunidade de garantir a sobrevivência dos Correios. Se você tem alguma dúvida, a gente explica. Acesse gov.br barra futuro dos Correios. Muito obrigado. Pátria Amada Brasil